Bom dia pessoal, eu sou o Eduardo e trago mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje antes da gente começar, eu peço para vocês, assistam um vídeo completo, tá? Por quê? Para você entender e você estar ajudando o canal, certo? Outra coisa, vamos fazer bastante comentário, tá? De onde que você é, se você gosta do canal, se você está gostando, tá? Vamos comentar, interagir nos comentários, por quê? Você interagindo nos comentários lá, eu sei que você está gostando, deixa alguma dica de vídeo para a gente, que a gente vai vendo, para a gente fazer para vocês, passar tudo certinho para vocês. Certo família Cupim? Outra coisa, eu vou deixar embaixo aqui o link da Banggood, melhor opção de compra para você, tá? Banggood é um site de chinês aí que tem várias coisas, então vai lá conferir, certo? Muitas ferramentas, certo? Outra coisa, rapaziada, você que está chegando no canal, eu já convido você para se inscrever no nosso canal, deixar aquele like caprichado para a gente, tá? Outra coisa, assina o sininho das notificações para você receber o vídeo aí, né? Toda terça-feira às 9 horas e sexta-feira às 21 horas, né? A gente põe um vídeo novo, às vezes pode dar uma agraçadinha, mas é sempre esse horário, tá? O que a gente vai estar fazendo hoje? A gente vai estar, eu vou estar explicando para vocês como que faz o passador lateral. Cadê o passador? Passadorzinho lateral, tá? Eu vou explicar para vocês como que faz o gabarito e faz esse passador. A gente vai pôr ele na gaiola. Falei que eu ia fazer esse passador explicando para vocês, então hoje chegou o dia, tá? Então, rapaziada, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo. Então, rapaziada, rapaziada, não, família Cupim, né? Você que não faz parte da família Cupim, vem fazer parte aí, rapaziada. Chega aí, tá? Divulga esse vídeo para a gente, tudo quanto é lugar aí, ó. Então, Cupimzada, é o seguinte, ó. A gente vai fazer esse passador. Primeiramente, o que você faz, ó? Você corta uma madeirinha aí, ó. Então, a largura da sua gaiola, 21, tá? 21,5, tá? Isso aqui é uma cadeira de curió, ó. 21,5, tá? Olha lá, ó. 21,5, né? Por 15, tá? O que você vai fazer automaticamente aí, ó? Você vai fazer essa pecinha aqui, ó. Sem furo e sem nada, tá? Você pode ver aonde vai ser o furo aqui, ó. Para não pegar o pino em cima do furo lá, tá? Não pode esquecer disso, tá? Aí o que você faz? Então, é 21,5, né? A largura da sua gaiola, não precisa ser igual a minha, tá? Por 15. A madeirinha aqui, ó. É por 10, tá? 10, ó. 10 de largura. Por 14 de comprimento. Aí o que você faz, ó? Você pega uma tabuinha de... Essa tabuinha aqui, ó. Ela é 30 por 30, tá? É uma peça de guarda-roupa. Ó, nossas pecinhas tudo aqui, ó. Vou explicar passo a passo para vocês, tá? Ó. O que você vai fazer? Você pegou o quadrinho. Você pega ele aqui, ó. Pega ele aqui, né? Dá uma esquadrejada aqui, ó. Mais ou menos. Não precisa ser 0,000, não. Tá? Mais ou menos aí, tá? Aqui você faz, ó. Você pega esses dois mais fininhos aqui, ó. Os dois são aqui, ó. 14,5. 14,5 por 10. Grossura aqui, ó. Você pode fazer ele com... Com 7 milímetros, tá? Por quê? Ele vai ser o calço seu aqui, ó. Ele vai entrar por baixo aqui, ó. Tá pegando a mente perto, ó? Ele vai entrar por baixo aqui, rapaziada. Vai ser seu calço aqui, ó. Você vai encostar ele ali, ó. E pregar ele, né? Se você quiser passar cola, você passa, tá? Ó. Pegou e pegou ele, ó. Agora você vem para o lado de cá, a mesma peça, ó. Para o lado de cá, ó. E calça ali também. Não acarca muito não, tá? Porque senão, na hora que você for arrancar ele, a sua madeira não vai sair. Encosta ele de leve ali, tá? Coloca de leve, ó. Ó. Colocou de leve ali e um pino nele, ó. Em cima, né? Agora aqui, ó. A gente tem mais duas madeirinhas aqui, tá? Não, eu preguei madeira errada. Puxa vida. Para o vídeo um pouco, mano. Então, rapaziada, eu errei aqui, ó. Esse de baixo aqui, ó. Tem que ser mais baixinho, tá? Porque senão vai enroscar aqui, ó. Então esse daqui, ó. São as duas pecinhas aqui, ó. De 19,5, tá? Ele é por 10 também, mas ele é com 5 de grossura. Esse aqui é de cima. Eu preguei errado, tá? Então vamos lá, ó. Isso acontece até nas melhores famílias, tá? Por que que não pode acontecer com a família cupim? A gente erra. Então, ó. Esses dois aqui, ó. É o de cima aqui, tá? Que vai segurar a largura da peça de cima aqui, ó. Ó. Igual eu falei para vocês. Não prende muito não, tá? Se você quiser fazer bonitinho aí. Tirar a medida certinho dos dois lados aqui. Pode medir. Não tem problema não, tá? Ó. Você pega um pino aqui, um pino aqui, um pino aqui, ó. Ó. Do lado de cá também. Sem acarcar, tá? Lembrando, rapaziada. Você vai... Sempre que você for fazer, você tem que manter essas medidas aqui, tá? Porque essas medidas aqui vai ser padrão sua aqui, tá? Se você quiser vir conferir aqui antes de você esquadrejar ela, você pode vir, tá? Ó. E você divide aqui, ó. Você pode colocar só um aqui também, tá? Que você encosta lá e prega. Mas eu vou pôr os dois porque... Às vezes é uma pessoa que não tem muita habilidade para montar. Para vir a montar aqui. E... E aí ela... Aí ela não consegue. A gente vai usar o martelão aqui, ó. Isso aqui é um martelo, viu, gente? Isso aqui é um martelo, tá? Ó. Aí você prega ele aqui, tá? Prega, parafuso, ó. Do jeito que você quiser fazer, tá? Aí, ó. Igual eu falei para vocês, ó. Não prende muito não, tá? É bem de leve aqui, ó. Aí toda vez que você for fazer a sua gaiola, esse aqui já é o seu gabarito da medida do comprimento, tá? Ó. Pregou lá, ó. Pregou aqui, ó. Ó. Tudo bem que você for fazer essa madeira aqui, ó. Você vem aqui e põe ela aqui, ó. Se ela entrou bonitinha aqui, ó. Já vai ficar exato, tá? Ó. Aí agora você vai usar, ó. Essa madeirinha aqui, ó. Vou passar a medida para vocês, tá? Ó. Ela é 20 por 12 por quanto aqui? Por 19, tá? Duas peças. Aí você vai usar quatro dessas, ó. Essa aqui é 7 por 7, tá, rapaziada? Porque essa aqui vai aonde vai identificar o local das pecinhas do meio, ó. Agora a gente volta para... Bopinador top. Ó. Pregou lá. Pregou aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. Deixa ele meio leve, tá? Ó. Se você for fazer... Essa peça aqui está com certo de grossura. Se você for fazer ela... Você gosta de fazer ela com 6 milímetros. Primeiro, você faz um pouco mais prensadinho aqui, tá bom? Ó. 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 Pregou. Pregou aqui também, ó. Olha. Seu gabarito... Sua pecinha vai sair prontinha daqui, ó. Tá vendo? Aí você vem e fala... Ô, mas por que você não faz para cima? Não pode ser para cima. Porque aqui tem um acabamento, tá? Você vai arredondar ele aqui, tá vendo? Ele vai ficar arredondinho, ó. Bonitinho assim, ó, tá? Aí não vai ter como fazer ali. Ele só não está pronto. Agora a gente vai... O nosso gabarito está pronto, tá? Agora a gente vai furar as peças. O que você vai fazer para montar aqui, ó? Eu tenho as peças ali, ó. Para você amontar, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. As duas compridas, né? Primeiramente, você põe as duas pequenininhas aqui, ó. Não. As duas grandes. Aquela lição que vai ser os furos. Ó. Você encaixa as suas peças aqui, ó. Encaixa o aqui, ó. Ó lá. Você encaixa esses dois aqui, ó. Sempre pressionando para lá, tá? Não precisa ter nada aqui, ó. Pressiona aqui, ó. E prega aqui, 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 aqui. Seu quadrinho está pronto. Agora eu vou furar as pecinhas aqui, rapaziada. Que eu já expliquei como que fura as pecinhas aqui, ó. Tudo furadinho aqui, ó. Não tem erro para furar, tá? Aí a gente vai montar ela, beleza? Ó, rapaziada. Então, para furar, ó. Primeiramente, você vai furar esses furos apertados aqui. Dois furos em uma peça e dois na outra, tá? Aqui, ó. Vai uma peça aqui e a outra aqui, né? E você tem que furar aqui. Essa peça está com dez, tá? Você tem que furar no meio aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. É... Quatro furos apertados, tá? Ó. Eu fiz uma reguinha piquititica, tá? Ó. Eu vou furar Y e Y primeiro, ó. Ó. Que é os furos apertados, tá? Essa broca aqui, rapaziada. É 1.5, tá? Ó. Furei, né? É... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Para um pouquinho e não pegar uma caneta aqui. Vai. Sertou. Então, rapaziada. X e X primeiro, tá? Aí depois o outro aqui, ó. O outro aqui você vai furar. Ó. X e X. Olha. Só que agora você troca a broca, tá? Que agora aqui vai ser o guia do arame. Vou trocar a broca e já mostro para vocês. Olha, rapaziada. Já troquei a broca. Essa broca aqui é 2.7 para não ficar apertado, tá? Agora você fura de Y a Y, tá? 7 furos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Observe, ó. Já está na posição. Olha lá. Os guia, a corrediça, tá? E o guia aqui, né? Agora eu vou... Vou trocar a broca de novo aqui e já mostro. Então, rapaziada. Agora a gente, ó. Tem duas reguinhas, ó. Ó. Que é essas peças menores aqui agora que a gente vai fazer, ó. Observe que o do meio aqui é de pé também, tá? E esses dois são deitados, tá? Então a gente vai furar, ó. Esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui, ó. Ele é... Ele tem que ser com a broca grossa, tá? Eu errei a broca aqui, mas depois eu já volto, tá? Ele tem que ser nessa medida aqui. Exata. Ó. Depois a gente vai passar o largador que ele vai lá dentro lá. Vai passar a broca 2.7, tá? Agora eu vou regular a altura aqui e já mostro para vocês de novo. Então, agora a gente vai furar isso aqui, que esse aqui é o que sobe, tá? Passador aqui ninguém gosta de explicar para fazer, porque ele é chato de fazer, tá? Ó lá, ó. Esse aqui é o que sobe, tá, rapaziada? Ó. Esse é o que sobe. E esse aqui, ó. É o que vai lá, ó. Aqui tem sete furos. E nesse daqui tem nove, tá? Por quê? Tem dois guias. Então aqui nesse daqui a gente só vai fazer sete, ó. De Y a Y, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Olha lá. Agora nossas pecinhas tá tudo furadinha, tá? Agora a gente vai amontar o passador. Então, rapaziada, olha aqui, ó. Essas minhas peças não estão furadas, tá? Mas tem que furar tudo aqui, ó. Dos dois lados. Por quê? Porque esse passador ele vai servir tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, tá? Não precisa fazer dois modelos, tá? Então vamos amontar, ó. Ó, eu coloquei aqui, ó. Uma marquinha, tá? Você coloca um aqui, ó. Um aqui, né? Igual eu expliquei para vocês. Eu fiz outra marquinha aqui porque eu trabalho marcado, tá? Então, aí você, ó. Coloca ele aqui, ó, né? Um card, igual eu falei para vocês, ó. Puxa sempre para lá, né? Se você quiser passar cola, você passa. Se você monta sem cola, tá? Ó. Ó, o nosso passador tá quase pronto, ó. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu travar ele aqui. Sem cola ele não vai ficar... Ele vai ficar mole, hein. Deixa eu colocar dois pinos. Aí ele fica travadinho para a gente trabalhar inteiro. Beleza, ó. Travadinho, né? Aí, ó. O que você faz? Ó, as pecinhas, ó. Passa o arame para mim, Luan. As pecinhas aqui, ó. Deu de subir. Lembra que eu falei para você? Dá os dois curtos, Luan. Tem dois curtinhos aí, ó. Aí eu coloquei os dois guia. Tá bom, não precisa. Eu corto o outro. Eu corto o outro, daí. Daí eu corto o outro. Ó, aqui, ó. Você tem que fazer... Ó, o gabarito tá pronto, né? Então, você tem que fazer aqui dois guia aqui, ó. Você pega, você corta dois araminhos aqui, ó. Corta dois araminhos. Ó, lembrando, tá? Ó, que o seu... É o passador com acabamentoinho para baixo, né? Aí eu lembro que você... Eu falei para vocês que tem os dois furos apertados, ó. Que é para você colar depois, tá? Ó. Colou aqui, ó. Eu vou colar ele. Aí a gente já volta com vocês aí. Ó, rapaziada. Observe que esse aqui é um guia, né? Observe que ele está chanfradinho aqui. E está para baixo aqui, né? Colado de dentro ali, né? Então, o que você vai fazer, ó. Você pega para passar o arame, ó. Você já coloca aqui. Primeiro, primeiro, você passa aqui, ó. Ó. Passa todos os arames aqui, né? Ó. Aí depois você dá um acabamento em cima. Ó, o arame já faz uma medida sua aqui, tá? Para você montar, tá? Corta uma guilhotina ou um alicate aí, tá? São sete arames, tá? É sete, né? Três. É, sete arames. Ô, pisada, não esquece aí, hein. Dá aquele like para a gente. Então, a hora que você for pôr aqui, ó. Está vendo essa madeirinha aqui, as duas aqui, para o lado de dentro aqui, ó. Está vendo o cantinho aqui, ó. O chanfradinho? Ó lá, é sempre para dentro, tá? Aí você já coloca os arames aqui, ó. Ajeita ele aqui, ó. Por isso que ninguém gosta de mostrar esse passador, rapaziada. Tem gente que faz direto no pé de coluna da gaiola. Mas demora muito, tá? Ó, aí você vem aqui, ó. Põe aqui embaixo, aqui, ó. Passa uma colinha, tá? Passa uma colinha neles. Deixa colando, tá? Eu vou passar a colinha aqui, ó. Aí você ergue esse aqui na posição também, ó. Ergue esse na posição, tá? Ó. Aí você passa uma cola aqui também, ó. A hora que você for erguer ele, você passa a cola aqui, ó. E executa aqui, tá? Ó, está pronto o nosso passador. Aí eu já volto mostrando tudo para vocês. Então, rapaziada, isso aqui é a criadeira de curió, tá? Vou passar a medida dela para vocês rapidinho, tá? Ó, por dentro dos pés de coluna aqui, ó. Ela está 49,5, tá? A altura, a altura, ó. Dos pés de coluna, 38. E a largura, ó. Que eu já passei para vocês, ó. 21,5, né? 21,5 aqui, ó. Essa malha aqui é a malha 12, tá, pessoal? Bem apertadinho. Então, ó. Lembra que eu falei para vocês? O furo, ó. Não tem lado passador. Qualquer lado você... Aí o que você faz para colocar ele, ó? Coloca ele aqui, ó. Passa esse por dentro aqui, ó. Tá? Ó. Você vai por dentro aqui. Você vem aqui, ó. A linha bonitinha aqui. Pegando aí, lá. A linha bonitinha aqui, ó. Cipino aqui. Cipino aqui. Ó. Você trabalha com a sua gaiola pronta já. Você não precisa ficar trabalhando com o passador na gaiola, tá, pessoal? Ó. Ó. Tá pronto, ó. Ó. A pecinha solta aqui, ó. Para que essa pecinha solta, Eduardo? Ó. Para não ficar mola o passador aqui. Se você quiser largar sem, pode deixar, tá, ó. Ele funciona do mesmo jeito, tá? Vai ficar feio, tá? E por isso que eu faço ela, ó. Aí você volta ela lá dentro, lá, ó. Se você quiser colar... Ó, tá vendo? Ela encaixa certinho, lá, ó. Se você quiser colar ela, você cola. Ou você pina, tá? Eu vou pinar essa daqui, tá? Sempre sai fora do arame, né? Não vai querer pinar em cima do arame que não vai ficar legal. Olha, ó. Olha que beleza, ó, o passador, ó. Ó. Tá vendo, rapaziada? Não tem segredo nenhum, tá? Vamos pregar o outro aqui, tá? E... Ó, tá vendo o que eu falei para vocês? O furo, ó. Ele fica dos dois lados. Porque o lado você pode pregar. Só que você tem que furar todas essas pecinhas aqui. Senão ele não dá certo dos dois lados, tá? Ó. Colocou aqui, ó. Alinhou bonitinho aqui, ó. Não vou nem deitar ela, tá? Alinhou bonitinho aqui, ó. Alinha esse lado aqui também, ó. Lembra de sempre pregar para frente, tá? Não vou querer pregar para a parte da costa ali. Senão vai sair fora. Ó. Colocou aqui, ó. Acabou. Prega chapuletinho lá dentro, igual eu falei para vocês. Se você quiser fazer sem ela, pode fazer. Mas fica tudo mole ali, tá? Se você quiser agregar valor, você tem que colocar essa pecinha aqui. Que sua galinha fica mais forte. Ó. Ó lá. Ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar com o arame aqui para vocês, no lugar, como ficou. Então, família Cupim, ó. Tá pronto, ó. Já passei os arames aqui. Não tem segredo, tá? Ó. Esse furo aqui, você para com ele aqui, né? Corta aqui, ó. Prontinho a sua gaiola, tá? Uma galinha top, tá? Eu não vou mostrar a invernizada, tá? Eu estou fazendo. Tem um monte ali, ó. Do lado ali, né? Então, rapaziada. Cheguei no final desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, chama no privado aí, no WhatsApp, que eu estou aí. Eu explico para vocês, tirem suas dúvidas. Vamos fazer bastante comentário, tá? Falando em que cidade não serve até onde a nossa família Cupim está chegando. Então, pessoal, igual eu sempre digo para vocês, tá? Nunca desista dos seus objetivos, tá? Sua mente cria a sua realidade. Um abraço para todos da família Cupim e até o próximo vídeo.